Olá, boa tarde. Agora são 4 horas. A primeira edição do Giro está no ar. Acompanhe os destaques desta segunda-feira, dia 11 de novembro. O Cruzeiro venceu o Grêmio neste domingo por 3 a 0 e está muito perto de conquistar o título de campeão brasileiro, restando cinco rodadas para o fim do campeonato. Para levantar a taça pela terceira vez, a Raposa precisa vencer apenas mais um jogo ou torcer por um tropeço do Atlético Paranaense. A comemoração já poderá acontecer na quarta-feira, quando a equipe celeste vai a campo contra o Vitória em Salvador, às 10 horas da noite. O Complexo Esportivo da PUC Minas recebe esta semana um dos maiores campeonatos de esporte inusitado. Edi Carlos Edésio esteve no local e traz mais informações. Veja só. A PUC Minas vai sediar de terça a sábado desta semana o 39º Campeonato de Tiro com Arco e Flecha. São 11 federações participantes da competição que vai inaugurar o Núcleo de Tiro com Arco aqui no Complexo Esportivo da Universidade. Para falar um pouco mais sobre o assunto, ao meu lado está o presidente da Federação de Minas Gerais, José Maurício Xavier. Presidente, qual é a proposta do campeonato? Este é o evento mais importante da Confederação Brasileira de Tiro com Arco. É um evento anual e daqui vão sair os melhores arqueiros do Brasil, o campeão brasileiro ou a campeã brasileira. A proposta é exatamente selecionar esse campeão brasileiro. E como que é esse processo de seleção? São quatro distâncias, são duas modalidades, arco composto e arco recurvo. São quatro distâncias, sendo a masculina 90, 70, 50 e 30 metros, a feminina 70, 60, 50 e 30 metros. Essas primeiras colocações vão haver rounds eliminatórios, sendo que o último contra o primeiro, o penúltimo contra o segundo, até chegar no campeão, campeão brasileiro de tiro com arco. E o que o público pode esperar deste esporte tão diferenciado? É um esporte que dá uma visibilidade muito interessante para quem está assistindo, porque é um esporte bonito de se ver, né? Ao ar livre, assim, são... é muito desafiador porque são distâncias longas, né? Praticamente você não vê a flecha, não faz parábola nenhuma. Então é muito interessante, então tem que ter um controle mental, um controle físico muito grande. E é muito interessante de se assistir. Ok, muito obrigado, presidente. Ed Carlos Edésio, para o giro. A cobertura completa você vai conferir no Esporte Gerais. Para receber os turistas com necessidades especiais, o Zoológico de Belo Horizonte, a Orla da Lagoa da Pampulha e a Rodoviária vão passar por um processo de obras de adaptação. Elevadores, rampas, meios fios rebaixados, pisos diferenciados, são exemplos das mudanças a serem realizadas. Até maio do ano que vem, antes do início da Copa do Mundo, as obras serão entregues e os visitantes que chegarem ao Brasil terão mais conforto. Essa edição do giro fica por aqui. Daqui a pouco estaremos de volta com mais informações. Fique ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!